O Senhor tem uma palavra especial para você e para mim nessa hora. O texto bíblico está aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 26, verso 39. E adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, Meu Pai, se é possível que passe de mim este cálice? Contudo, não seja como eu quero, e sim como Tu queres. Quando estava ali no local chamado Jardim do Getsemane, pouco antes de enfrentar a cruz, Jesus, por três vezes, fez esta mesma oração. Sabe que quando nós oramos por pessoas doentes, por exemplo, é importante nos lembrarmos que, conforme está escrito, nós não sabemos orar como convém. Nós não sabemos se a bênção que nós desejamos será para o bem ou não, daquele por quem nós pedimos a Deus. Nós sabemos que Deus nos ouve se nós pedirmos em harmonia com a sua vontade, mas insistir em nossos pedidos sem assim um espírito submisso, isso não é correto. Nossas orações devem tomar a forma não de uma ordem, mas de uma intercessão, de uma súplica. Lembre-se, você está clamando por um favor de Deus, você não está dando ordem a Deus. João diz no Apocalipse, Apocalipse 14, verso 13. Nós vemos então que, se a pessoa não é restituída à saúde, nós não devemos julgar a fé daquele que faleceu ou mesmo de quem orou por ele, pedindo a Deus que lhe restituísse a saúde. Todos nós desejamos respostas imediatas e diretas às nossas orações e nós somos tentados a ficar desanimados quando a resposta é retardada ou vem por uma forma que nós não esperávamos. Mas Deus é suficientemente sábio e bom para atender nossas petições sempre justamente ao tempo e pela maneira que nós desejamos. Deus sabe o que é melhor para você e para mim. O tempo de Deus pode não ser o nosso tempo, mas os planos de Deus são perfeitos. Ele fará mais e melhor por nós do que realizar sempre os nossos desejos. E como que nós podemos confiar em sua sabedoria e em seu amor? Nós não devemos pedir que nos conceda a nossa vontade, mas buscar identificar-nos com o seu propósito e pedir a Deus que eu o cumpra? Não foi isso que Jesus fez? Pai, se possível, passe de mim esse cálice sem que eu beba. Todavia, ele disse, não seja como eu quero, mas como tu queres. Porém, faça-se, Senhor, a tua vontade. O próprio Cristo se submete à vontade do Pai. E por que você e eu daremos ordens a Deus? E só aceitaremos as respostas de Deus se forem exatamente do nosso jeito. Isso é uma atitude de arrogância e me permita a franqueza, além de uma grande tolice. Tenhamos a humildade e a sabedoria de deixar Deus fazer por nós o que Ele julgar ser melhor. Vamos orar? Bendito Deus, nós nos colocamos nas tuas mãos e te pedimos, Senhor, realiza sempre tua vontade em nossa vida. Se o nosso pedido não for para o nosso bem, não cumpra, Senhor. Faça o que tu queres, porque tu sabes o que é melhor. Tu queres sempre o melhor para os teus filhos. Por isso, Pai, nós nos submetemos completamente aos teus propósitos para a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém.